Oi gente, aqui é a Rafa e esse é mais um vídeo do canal. Galera, eu tava com muita saudade de vocês, faz tempo que eu não apareço por aqui. Eu sei disso e eu peço perdão pra vocês, tá bom? Talvez agora eu fique um pouco menos frequente ainda, mas vou tentar vir aqui sempre, toda semana. Mas eu acho que agora nós vamos ter dois vídeos por semana, tá bom? Então por favor, acompanhem, dêem like. Se vocês começarem a gostar, acompanhar bastante de novo, eu aumento, tá? Mas é que é muita coisa, eu realmente não tava dando conta de fazer os três e acabava que ficava sem nada. Então acho que deixar dessa forma fica mais fácil. E até melhor pra vocês e pra eu produzir um conteúdo melhor, com mais qualidade e não tanto na correria. Mas enfim, deixa eu falar pra vocês, não sei se vocês me acompanharam nas redes vizinhas, se vocês não estão me acompanhando, vão lá, porque tá tendo muita, muita, muita coisa legal. Eu, né, vocês sabem que eu gosto muito desses sapatos doidos. E desde o meu aniversário, eu decidi, né, fazer esse negócio de Barbie. Por quê? Porque veio o lançamento do filme. E gente, eu vou falar pra vocês, tem várias perguntas aqui sobre isso. Eu vou comentar um pouco sobre isso. Mas assim, Rafa, foi proposital a sua festa com o lançamento do filme? E gente, vou ser muito sincera pra vocês, foi assim, foi de Deus, né? Eu sempre falo isso. Porque não foi, eu não tava, tipo assim, raciocinando o filme com o meu aniversário. Eu fiz meu aniversário simplesmente porque eu quis, porque eu queria desde o ano passado fazer aniversário da Barbie. E assim, deu o match perfeito, pertinho do lançamento do filme. Então assim, foi, bombou, igual eu falei, não sei se eu cheguei a comentar aqui com vocês. Eu fiz muito mais, muito além do que eu esperava, né? A minha caixa tá, meu Deus, tá sendo muito requisitada no aplicativo vizinho. Eu fiz... Ai, gente, deu muito bom, graças a Deus. E assim, aproveitei a deixa, né? Falei assim, vou pegar firme, vou fazer vários conteúdos de Barbie. E com isso, fui convidada pra pré-estreia. Quem me acompanhou, viu. Sim, fui convidada pela Ria Chuelo pra pré-estreia do filme da Barbie. Foi incrível, então eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês e contar também como foi. Mas, gente, foi basicamente isso. Comecei a fazer os conteúdos, tava, tipo, dando super certo. Muito legal, eu entro, tipo, na vibe real. Eu amo Barbie desde pequena, eu sou apaixonada por Barbie, eu brinco muito. Eu tenho muita coisa de Barbie. Então assim, pra mim foi... Eu fiz algo que eu gosto, sabe? E foi muito divertido também. Daí, me convidaram pra fazer... Pra ir na pré-estreia do filme. Eu já tinha mandado fazer o vestido da Barbie do filme mesmo com a minha avó pra eu ir na estreia, né? Mas aí, a Ria Chuelo me convidou pra ir na pré-estreia, que foi em São Paulo, dois dias antes da estreia. E eu fui, gente. Foi incrível. Eu coloquei o look todo da Ria Chuelo. Fui vestida da coleção deles, porque eu já tinha me apaixonado pela coleção antes mesmo do convite. Eu já queria tudo da coleção deles. E ainda fui convidada, gente. Deu danos ao tanto que eu fiquei feliz. De verdade, compartilhar isso com vocês. Sério, tipo, é muito gratificante, porque foi um reconhecimento, né? Pelo trabalho que eu tava fazendo, totalmente por minha conta. Mas enfim, fui pra lá. Fui na pré-estreia do filme. Foi muito legal. Quem acompanhou viu tudo que eu fiz, né? E eu mostrei tudo lá, como foi. Gente, há bastante gente. Mas foi super legal. Comprei o balão de pipoca. Comprei a coisinha, a garrafinha. Ganhamos no final do filme. Donuts, esmalte, uma tinta. E daí, gente, como já tava tudo preparado, porque eu me programei toda, eu fiz vários looks inspirados no filme. Eu falo, eu sou 8,80. Ou eu faço tudo ano passado, entendeu? E pra fazer, tem que fazer bem feito. Então, eu fiz absolutamente tudo. Eu fiz a Barbie patinadora também, que vocês gostam. E assim, foi incrível. Eu fiquei encantada, né? Com tudo que aconteceu. Tudo que está acontecendo ainda. Eu tô muito feliz mesmo. E daí, fui também. Eu assisti o filme já duas vezes, gente. Assisti o filme duas vezes. Na pré-estreia, eu já tinha comprado o da estreia também. Daí, na pré-estreia, na estreia mesmo, que foi aberto para o público, a pré-estreia era para os convidados, né? Imprensa, enfim, pra divulgação. Na estreia, que foi o primeiro dia do lançamento que todo mundo pode assistir o filme, eu fui vestida de Barbie. E lá, e foi minha avó que fez, super rofinha, ela super detalhista. Minha mãe fez o chapéu, tá? Se vocês fizerem toda a construção, é só vocês irem lá no app vizinho. Rafaela Souza com 2DFs. E, gente, na pré-estreia, eu gravei a reação das pessoas ao me verem com a roupa da Barbie. Porque eu peguei a roupa da Barbie do filme mesmo. Antes mesmo deles terem lançado, eu já tinha comprado tecido, eu já tinha feito tudo. Porque, né, eu tô a vida pelo negócio, entendeu? Tem que fazer bem feito. É meu trabalho. E é uma coisa que eu gosto, que eu me divirto. Me divirte muito fazendo tudo isso. E, assim, faz mais de um mês que eu tô nessa vibe de Barbie, 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 Barbie. E tá sendo incrível, galera. Agora eu já tô cansando um pouco de viver rosa, assim. Mas, ainda gosto. Meu quarto é inteiro da Barbie. Mas, enfim, fui lá no shopping. Decidi ir no shopping com a roupa. E eu gravei a reação das pessoas, pedi pra minha mãe. E causa muita polêmica, assim, porque... Pela reação. E eu queria falar disso com vocês. Eu vou reagir também nos próximos vídeos. Se vocês deixarem bastante like, a reação das pessoas é... Quando eles me veem com um sapato estranho. Muita gente ficou assustada com a cara das pessoas, em específico mulheres. Pelo olhar de deboche. E a cara das crianças, tipo assim, encantadas. A diferença da reação de uma... Não, se for... Claro que não são todas, tá? Que tiveram essa cara de deboche, enfim. Pra reação das crianças. E eu vi muitos comentários falando sobre isso. E é verdade, gente. Nós mulheres, eu penso assim. Que ao invés da gente, tipo assim... Querer... Não, talvez não foi um olhar de... Ai, querer rebaixar. Mas a gente tem um pouco disso. Eu me incluo nisso, sim. Porque às vezes acontece, eu não sou perfeita, né? Mas ao invés da gente se sentir ameaçada pela outra. Por que a gente não tem esse olhar de criança, né? Porque até na mídia fala que a gente precisa ser como as crianças. Quero ser como criança, voltar à inocência. É claro que a gente não vai ser literalmente. Mas a gente tem que aprender com elas, né? Essa pureza. Essa... Sem maldade no coração. Sem enxergar, tipo assim... Algo de ruim. Por que a gente não tenta começar a enxergar o Google de bolo? Nossa, que legal. E várias mulheres incríveis que vieram falar comigo. Nossa, como você tá linda. Nossa... Tipo assim, não que eu queria que ficasse vindo, entendeu? Mas eu tô falando a diferença de um... Tipo... De várias reações. Teve reações que eu nem cheguei a postar. É... Porque eu achei que não era... Não era legal. É... Mas enfim... Sempre tô gravando esse tipo de vídeo. Toda vez que eu gravo esse tipo de vídeo... É... No shopping com os meus sapatos. Gente, eu escuto cada coisa. Que bom que eu não ligo, sabe? Tipo... Eu ligo zero mesmo. É... Mas assim... Nossa, que ridículo. Mas tipo assim... Com um tom de raiva, sabe? Mas gente, eu passei isso justamente pelo entretenimento. Porque as pessoas gostam de ver a reação das outras. Tá? E Rafa, o que você achou do filme? Gente, sendo bem sincera... Eu esperava mais do filme. Eu... Na real... Eu não tava com tanta expectativa para o filme. Eu gostei desse... Antes. Desse pré, sabe? Dessa... Se vestir de Barbie. E usar 7, 30 dias de roupa rosa. Eu gosto disso, sabe? Porque pra mim foi um momento nostalgia. Então pra mim foi incrível isso, entendeu? O filme, eu nem tinha criado o que eu achava que ia ser ou não. Mas assim... Achei que ia ser mais... Sei lá. Tipo assim... Ah, foi legal. Tipo, mostrou, né? O que nós mulheres passamos. A realidade. Mas assim, gente... Eu achei que ia ser mais emocionante. Minha opinião. Tá bom? É... Não sei. Talvez eu... Tipo assim... Eu idealizei, né? Sempre Barbie Cam. Vida perfeita. Pequeninha da Barbie representou isso pra mim a infância inteira. Mas assim, achei legal que o filme quis passar de mensagem. Algumas coisas sim, outras não. Enfim, galera. Eu não sei. Acho que eu esperava mais. Tá? É isso. Queria um filme... Eu acho que eu esperava. Na verdade, eu achava que ia ser tipo um live action. Que eles chamam, né? Tipo dos filmes. Eu gosto muito do filme Barbie Moda e Magia. É a Princesa e a Plebeia. Tipo assim, eu achei que ia ser nesse tom, assim, sabe? Um filme romântico que eu gosto, assim. Enfim. Não sei, galera. É isso. Fiquei... Acho que eu esperava tipo isso, entendeu? Então... Mas enfim, é isso. Eu vou trazer esses vídeos mais completos pra vocês verem. Porque esses vídeos que eu trago nas redes vizinhas são muito curtos. A gente grava, fica tipo 10 minutos de vídeo. Então daria super pra trazer aqui. Se vocês quiserem, eu vou trazer. Vou começar a mostrar tudo pra vocês. Mas era só pra vocês verem como eu estou me transformando na Barbie. Me transformei na Barbie por... Não é nem 24 horas. Foram 30 dias transformada em Barbie. Mais de 30 dias. Porque a da semana do filme também, até o dia do lançamento, eu só usei rosa. Só usei roupa rosa. Mas assim, foi incrível. Continue acompanhando aí. Que eu vou continuar postando mais algumas coisas de Barbie. Fiz pipoca da Barbie. Fiz brinco da Barbie. Assim, foi muito, 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 muito legal. Então assim, 30 dias sendo a Barbie. Literalmente. Tá? Foi incrível. Mas enfim, comentei o que vocês querem assistir aqui. O que vocês querem que eu traga pro canal. E eu estarei aqui duas vezes na semana. Então ativa as notificações. Vou decidir certinho o dia. Tá bom? E é isso. Um beijo. Amo vocês. E pra quem perguntou, gente. Teve um monte de perguntas falando da minha caixa da Barbie. Cadê a caixa da Barbie? Gente, minha mãe vendeu a caixa da Barbie. É por uma pessoa que a gente conhece. Que foi uma das parceiras da minha festa. Então ela tá alugando. Então pra quem quiser, é na Balão Mágico. E é isso. Tá bom? Um beijo. Eu não tenho mais. Pra quem tá me pedindo. Tá lá. Então se você quiser alugar, é só você mandar direct pra ela. Tá bom? Beijão, galera. Espero que vocês tenham gostado. E podem me mandar. Tive uma ideia. Me mandem mais personagens pra eu fazerem looks de inspiração. Tive uma ideia.